Sempre é possível os sonhos alcançar. Tudo depende de como objetivamos realizar. Um jovem sonhador sonha sonhos que podem se dissipar pela vida e pelo tempo. E se ele não acreditar por inteiro em seus sonhos, eles com certeza irão se perder e escapar pelas vãos dos seus dedos. E assim ficarão distantes. Mas quando ele acreditar de corpo e alma, aí sim será possível os mesmos sonhos realizar. O jovem sonhador. Um jovem sonhador sonha sonhos sorrindo que ultrapassam os muros do acordado e o dormindo. Seu sorriso espelha a alegria de uma vida movida pela crença da realização. Ele acredita que além dos muros, a vida será eterna e sem pressão. A liberdade que todos esperamos, o jovem também crê possível ser. Seu olhar traz a força e a coragem de quem quer voltar. Alguma coisa quer fazer. Entre os sonhos e ilusões vive o jovem procurando compreender seu destino que ora o torna homem, ora o torna menino. A vida, ele já passa a entender as aparências que nos enganam, traz a serpente traiçoeira. Mas o jovem não consegue ver. Diante dele, o sol se mistura com a poeira. O jovem sonhador vê o tempo passando e nada pode fazer. Assim, vai aprendendo que nosso destino já está marcado desde o nosso nascer. É assim como o édipo do Sófocles. Pensa que do destino está fugindo, mas para ele vai de encontro. A realidade, na sua frente, vai surgindo. É bom sonhar. Faz a vida pulsar e vibrar. Mas nos sonhos, além dos muros, é preciso inteiro mergulhar. Se não for assim, nem o jovem, nem ninguém, pode realizar. De Batista Mendes